opa opa rapaz é o jojão jojão sempre fecha a gente velho rapaz jojão é tenso cara valeu rapaz do lado é todo todo mês ela pinta o cabelo diferente ou já pintou de vermelho e olha o hélio ali atrás dela e hélio tranquilo ó a vanusa e vanusa boa pessoalmente saiu do ponto e só já tem sinal para descer e fala para os órgãos WP Minibus com mais um vídeo para vocês hoje eu trago para vocês aqui mais uma gameplay jogando um Pratambus hoje eu trago aqui um Marco Polo Torino S Ibidro do nosso sistema Transcall ônibus bem bacana tá é essa skin aqui a gente fez ela bastante tempo é inclusive eu eu fiz ela acho que tem uns dois anos mais ou menos e hoje eu trago ela aí também personalizada com ar-condicionado aqui melhorado né com a textura um pouco melhorzinha vocês podem ver que ficou como se fosse um cromado chega a brilhar aí né com a textura aí do mapa também é a gente vai tá trazendo aqui a gameplay nesse mapa aqui é do nosso amigo CQModes tá a gente modificou que a textura hoje vamos tá fazendo a linha 804 centro industrial como vocês viram aí ó temos tráfego aí de ônibus cai a parte vip 4 esse tráfego aqui a gente não lançou ainda tá do vip 4 a gente só vai lançar ele quando o nosso vídeo lá do Torino 2007 bater mil likes beleza então já deixa seu like lá no nosso vídeo do tráfego do Torino tá aí ó cai a parte vip 4 padrão então transcol beleza então vamos lá para o nosso carro lembrando que a gente já tá fazendo na linha aqui é 804 centro industrial letreiro vai ficar em download aí para vocês na descrição tá é e a gente também galera tem um grupo aí do WhatsApp do nosso canal quem quiser tá lá participando a gente possa lavar várias esquinas nossos escritos possa lá no grupo vários letreiros também personalizados beleza e bora lá para mais uma gameplay neste lindo Marco Polo Torino 2019 ou famoso aí Torino S só por pedir aqui rapidinho nosso retrovisor tá nosso retrovisor tá ok aqui a gente vai tá fazendo um horário de tempo de 10 de 50 tá então tudo ok beleza vamos ver aqui a luz do salão bora lá para mais uma gameplay ó ó ó ó ó ó ó ó ó rapaz é o jojão jojão sempre fecha a gente velho rapaz é o jojão é tenso cara é rapaz tem uns colegas nosso aí que é abençoado galera o jojão é tenso cara o jojão é famoso aí no terminal que fecha todo mundo vamos embora a gente joga no teclado aqui então não tem como estacionar o carro 100% esse horário aqui é bem bacana tem muito passageiro conosco acho que dá para o pessoal passar aí né não é possível passa um avião aqui ó e aí E aí e opa a valquíria ali e valquíria a leão assim ele é o seu filho a Simone Simone boa tarde Ó Miguel, fala Miguel, tranquilo? Esse horário aqui, galera, eu conheço bastante gente, tá? Vambora, deixa eu dar uma resinha aqui pra gente sair melhor assim. Vou dar uma olhadinha ali, não se for fazer ninguém. O tráfico de veículos também, galera, a gente vai tentar deixar aí os créditos, tá? Quem faz? Tá vendo que o Tarro na frente ali, velho? O gente ficou em cima da parte aqui ainda. Tem ninguém no ponto, vambora. Ó Adonias ali, ó. Mais um ônibus aí, 172. Ó a Flávia ali, ó. Valeu! Rapaz, a Flávia é todo... Todo mês ela pinta o cabelo diferente, ó. Ou já pintou de vermelho. Ó o Elia ali atrás dela. E, Elia, tranquilo? Ó a Vanusa. E, Vanusa? De boa? Vambora. Vambora, segue viagem. Vambora, segue viagem. Desculpa aí, hein. Vai, parei longe do ponto aqui, hein. Olha o Moza ali, e aí Moza, tranquilo, olha, olha o Silvio ali, olha lá, Eben, Eben, bom dia, boa tarde, né, já é uma hora, e aí Pelé, olha a dona Rosa lá, e aí dona Rosa, tranquila, boa tarde, olha o Eben lá, Eben, que boa, e aí você não conhece não, e aí Gabriel, e aí Eletir, boa tarde, tudo bem, e aí Valentina, boa, olha, rapaz, ponta cheia, eu achei que não ia ter quase ninguém nesse horário, esse horário aqui dá uns passageiroszinhos também, E aí 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 e tem ninguém aqui no ponto para desembarco mesmo Eita Nem vi se deram para o final Olha o ponto que está cheio Todo mundo assento do estrelas Olha a bandinha de novo Todo dia bandinha pega o outro com a gente Acho que ela vai andar comigo Só pode André Beleza Não faz conta aqui achei Olha a Erika Sofia E André Boa Rapaz não para de comer está engordando Vamos lá fechou Vamos embora Tá bom para no próximo Tá bom para no próximo Olha a Sabrina ali Ei Sabrina Olha o Tonhão Jorginho Balqueira Vô 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 E aí Vô 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 E aí Vô 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 E aí Fala, vamos com Deus aí, boa tarde. Visualmente saiu do ponto, o pessoal já deu sinal para descer. Olha o bombadão lá, opa, beleza, boa tarde. Olha o leve do bombadão aí, malhando muito ainda. Olha o José. O José, o José. Opa, beleza. 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 Amanda Simon, отк word. Opa, beleza. Minha é um pouco longa mesmo, tá galera? Demora um pouco para chegar no detinho. Vamos lá. 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 Valeu. Valeu. Vamos lá. 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 Vou parar por aqui mesmo. Vamos encerrar por aqui mesmo galera, e a gente encerra mais uma game play aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu, tchau e fui!